Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, sou o José Carlos da Silva. Olá, bem-vindo, bem-vinda. Mais um vídeo, como disse o José Carlos, eu sou Edivan Oliveira, primeiro vídeo de 2022, para falarmos de um livro super especial. Então, se você quer saber mais, aguarda aí que após a nossa vinheta, estamos retornando. E hoje, vamos analisar e comentar um pouco sobre este livro aqui, Autognose número 18, Uma Vida Mudada por um Livro e um Número, da nossa companheira e amiga Esther Paiva, da cidade de Estreta. Vou falar um pouco da experiência que eu tive ao ler este livro maravilhoso, da nossa conterrânea. E não vou entrar um pouco na história, mas vou falar mais da minha experiência, porque saí da minha ressaca literária graças a este livro. E gostei muito da leitura, espero que vocês adquiram o livro e comprem também, adquirem, comprem e leiam e gostem, porque é um estado maravilhoso. Quando o José Carlos fala a nossa conterrânea, a conterrânea é de estado do Maranhão, região sul, ela é de Estreito. E nós, da cidade de Porto Franco, sede da Associação Ciatidal Companhia Arte Livre, a qual nós estamos gravando. Este vídeo vai direto para o canal da Ciatidal, também vai para o canal Edivan da Cultura, então você que me vê por um ou por outro, que nos vê, vai lá, se inscreva, aciona o sino, deixa o joinha, comenta. Isso ajuda bastante para que o YouTube reconheça que os nossos vídeos estão tendo interação, que as pessoas estão gostando, ou que estão criticando, não importa. O importante é o YouTube reconhecer a interação sua, e isso ajuda o crescimento do canal. Se inscreva. Então, este é o primeiro livro que eu li em 2022 agora, gostei muito da leitura. Ela falou para mim que era um romance, e é um romance de fato, mas eu conversando aqui com a Edivan, acho que tem um pouquinho de autobiografia. Vai contar a história de uma menina chamada Helena, e o desenrolar de um romance que ela teve na sua cidade natal, que é Estreito, banhada pelo maravilhoso Hilton Cantice. Eu não sei se o senhor quer começar, ou eu começo. Não, mas vai dialogando. Mas vai dialogando. Por exemplo, eu acho que uma coisa que a gente, para provocar as pessoas que estão nos assistindo, uma coisa que poderíamos questionar é para quem é, para qual público esse livro é dedicado. E, na minha visão, ele é para todos os públicos, porque a personagem é Helena, não é a Helena do Manuel Carlos, que é o grande escritor de novelas, mas é a Helena da Esté, e ela vive nesse ambiente, ela começa a leitura fazendo uma narrativa da cidade de Estreito, da terra natal, da escritora em si, da Esté. E a Helena também, ela tem esse contexto da cidade de Estreito, do Maranhão. E por que a gente fala que é para todos os públicos? Porque é um livro adolescente, para adolescentes, porém, quem já não é mais adolescente, como esse que vos fala, viveu também um momento de adolescência, viveu um momento também de escola. Então, ela traz isso, né? Essas relações no ensino médio, com os amigos, uma viagem nostálgica a esse passado. A esse passado, dentro de um ponto específico, que é o romance. Nossa, é muito. A história em si e a escrita da Esté é maravilhosa. Eu achei que não é algo muito formal, mas é algo que nos prende, nos faz querer conhecer o final. É um livro curto, mas muito intenso. E no começo, já no agradecimento, ela tem uma frase que eu gosto muito, que até a gente também tem um personagem no anime, que é o Yamutsuke Hiro, que ele usa muito, que é supere seus limites. Supere seus limites, mais uma vez. E é sempre seguir em frente. E esse livro é uma prova de superação de limites, como a gente vai perceber lá no final, como eu vou falar. Mas vocês têm que ler para saber que limites são esses que ela supera. É uma escritura super jovem, a que publicam seus primeiros livros aos 16 anos. E esse livro, ela narra também um pouco a Helena, narra um pouco essa experiência do que é publicar um livro aos 16 anos. E o próprio título do livro em si, esse que nós temos aqui, o acidente acontecendo, esse que nós temos em mão, ele já diz, né? Autognose número 18, uma vida mudada por um livro e um número. E aí a Esté, ela apresenta, nesse percurso da Helena, ela apresenta essa relação com esse número 18 e essa autognose que vai acontecendo no decorrer do percurso da jovem Helena e por que essas relações, elas são tão importantes. Então você precisa ler para também fazer essa descoberta, dessa autognose que acontece na vida da Helena, que com certeza aconteceu na vida da Esté e que acontece em nossas vidas. Algumas mudadas por um livro, outras marcadas por um número, outras por outros conteúdos, mas que todas têm uma relação muito importante. Então é o convite que fazemos para que você também debruce sobre a leitura desse livro, adquira o livro, ajude a literatura maranhense, ajude a literatura da nossa região. O que mais dizer? Então, para contextualizar e não ficar um pouco confuso para vocês que estão nos assistindo, Helena é um dos personagens do livro e tem outro personagem também, que no final vira seu antagonista, que é o Victor. E ela vai contar um pouco da relação deles dois, como a relação maravilhosa se torna algo mais maravilhoso ainda. E aí, só um minutinho, e aí você vai, eu particularmente, eu fui me encontrando dentro das situações e das histórias que são narradas. Eu me senti muito dentro da história, tanto pelo lado positivo, quanto pelo lado negativo. Graças a Deus, eu fui dentro do aspecto negativo, porque senão estava lascar. E aí, a história vai nos prendendo, porque acontece no nosso cotidiano. Eu, enquanto jovem ainda, ajude a maranhão que já é idoso, mas eu, enquanto jovem, fui me encontrando em certos aspectos das histórias e no certo arquetipo dos personagens. Uma hora eu era um pouco Helena, outra hora eu era um pouco Vito, uma hora eu fazia parte daquele circo de amizade ou da igreja. Então, é muito interessante, adquiram, leiam e leiam sem expectativa. O José Carlos, ele apresenta o Vito como aqui na ideia dele a concepção um vilão. Eu acredito que não. É muito do percurso, até mesmo porque somos um pouco vilão na nossa história, na nossa trajetória, mas somos um pouco herói também. Nós que tivemos agora no processo de montagem teatral e que tínhamos como base uma música que fala um pouco disso, de vilão a herói, é um passo muito curto. Eu vejo que a história do Vito e da Helena, ela é uma história comum. Na verdade, esse processo de transição, ele acaba nos acometendo a realidade, como aqui a Esté narra aqui. Então, eu acho que é um processo natural. Às vezes, a gente cria muitas expectativas e essas expectativas podem nos frustrar ou não. Mas o que fica, na verdade, são os resultados dessas experiências que vivemos. Então, aqui traz muito disso. O amadurecimento, o descobrir-se, o perceber-se diante de certas situações. E aí, a Esté, ela traz isso muito bem amarradinho ali nos seus pontos, trazendo a realidade dessa história. A outra coisa que o José Carlos traz é o ambiente das amizades. Ela narra isso com muita... majestade. Como é que a gente fala? Ela narra isso com muita essência, com muita propriedade, com muita naturalidade. porque se torna comum para nós, porque nós vivemos também esses ambientes de amizade, as frustrações, como as coisas vão acontecendo. E o outro ponto que eu acho interessante é o ponto das redes sociais. Essa realidade das coisas acontecendo num espaço físico e em um espaço fora dessa realidade, palpado. Uma realidade através dos meios de comunicação. Então, tem muitos elementos interessantes nesse livro que a gente está aqui se roendo para não dar spoilers, para não apresentar do livro. A gente acaba o José Carlos está trazendo mais spoilers do que isso. Então, para quê? Para não estragar a leitura, para que você também sinta as mesmas experiências que sentimos ao ler o livro. Eu sou um amante da tragédia. Eu não gosto muito da comédia, em gêneros literais. Eu sou amante da tragédia. Só que eu estava lendo esse livro com muita expectativa. Nossa, que história maravilhosa. E quando há uma crema, que a gente vai chamar de cartaz, e quando há essa cartaz, dentro do livro, eu já mandei mensagem para o Ivan, o Ivan não acredita que isso aconteceu. Ele lê e me respondeu. Eu fui falar hoje, o Ivan não acredita que isso aconteceu. Só que já era de se esperar que certas coisas que acontecem, iam acontecer. Porque é do normal, é do humano, é do real. Mas a gente lendo o livro, conhecendo a história dos personagens, a gente vai entrando num universo, vai entrando numa fantasia tão gostosa, tão maravilhosa que a gente esquece de certo aspecto da realidade, que são até previsíveis. E é isso. O problema é que a gente acaba criando expectativa. Mas é isso. O livro está super indicado. É uma leitura gostosa, fácil, rápida, como disse o José Carlos, para quem está saindo de uma ressaca literária ou para quem quer aventurar-se ao universo da leitura, que é a proposta do nosso canal, é provocar para que você tenha o despertar para a leitura. Pessoas como eu, como o José Carlos, que não tínhamos o hábito da leitura e que estão nos esforçando. Às vezes, as pessoas que nos assistem podem imaginar que somos devoradores de livro. Não é. Nós somos persistentes. Lutamos todos os dias para galgar esse universo. Não é fácil. Porém, é super importante. Então, nós da Biblioteca Maria Firmina dos Reis, do Projeto Leia Mais, da Associação Cetidal, fazemos esse convite à leitura. E que tal começar por esse livro ou pelo livro do escritor José Carlos que está aqui ao meu lado, que é um livro super interessante, que a gente já falou dele. Você pode encontrar, acho que é aqui ou é aqui, não sei. Eu sempre confundo qual é o lado. Então, você pode encontrar em nosso canal, já falando do livro do José Carlos e agora desse livro que é de uma escritora local. Logo, logo a gente espera trazer outro de um escritor também da nossa cidade para que a gente esteja falando. Aguardem aí, tá bom? É isso. Se inscreva, acione o sino para receber notificações sempre que um novo vídeo for postado, comentem e compartilhem. Comentem. Um abraço. Autognose número 18. Uma vida mudada por um livro e um número. E aí tudo para um livro. Uma vida mudada